Vocês viram as novidades que foram anunciadas no N8N? Vou trazer duas das mais novas e mais importantes. Começando com a mais importante, na minha opinião, e a mais recente. Agora, você tem uma opção para o seguinte. Sabe quando você vai criar um agente orquestrador e você precisa conectar ele com subagentes específicos, especializados? Por exemplo, você tem esse agente aqui que vai entrar em contato diretamente com o usuário. O usuário vai mandar uma mensagem e vai acessar diretamente a este agente orquestrador, que é o principal. Ele vai identificar o que o usuário precisa. Ah, ele quer enviar um e-mail? Então, ele vai acessar esta ferramenta aqui, que vai acessar um outro workflow, que vai ter um agente especializado. Nós já fizemos este tipo de fluxo aqui no canal. Se não me engano, foi de... Não sei se foi de agenda ou de... Acho que foi o de agenda mesmo. Então, ele acessa esta ferramenta aqui. Esta ferramenta aqui acessa um outro workflow, que neste outro workflow terá um agente especializado em agenda, em e-mails, etc. A minha voz está ruim, tá, pessoal? Então, infelizmente, é o que eu tenho para hoje. Eu estou gripado. Mas vamos lá. Então, se você quiser agora, ao invés de ter que criar um outro workflow para conectar no seu agente, você simplesmente pode clicar aqui na ferramenta, no buscador aqui, e digita AI. Opa. Aqui, ó. E aqui, escolhe aqui, ó. Ferramenta de... Deixa eu colocar no inglês. Vai ficar mais fácil. Aqui, ó. AI Agente Tool. Clica nele. Olha só que incrível. Ele criou uma ferramenta de um outro agente. Então, ele é um outro agente especialista, anexado diretamente no seu agente. Agora, o seu... Você consegue fazer dois agentes conversarem no mesmo fluxo. Isso é muito bom, né? Em várias circunstâncias. Como você configura ele? Mesma coisa se você configurar um agente normal. Aqui no chat model, você vai escolher aqui o próprio agente. Vamos colocar aqui o Antropic. Você vai escolher aqui uma memória. Vou colocar aqui uma memória simples, só para teste. E você vai ligar as ferramentas que ele vai precisar. Por exemplo, eu estou criando aqui um agente especialista em enviar e-mails. Então, Gmail. Você vai escolher a e a ou as opções que você precisa. E ele já vai conectar aqui diretamente. Então, você não precisa dessa ferramenta aqui. Beleza? Ele já vai fazer esse trabalho. Outra parte muito importante é que você vai conseguir economizar. Por quê? Talvez você precise de um agente mais básico, mais barato, para poder lidar com o usuário. Só para poder ver o que ele precisa, né? Fazer uma análise de sentimento. E depois, você precisa de um agente que seja específico. Digamos que um agente para programação. Então, você vai usar aqui um chat model, um agente mais potente. Então, ele identificou a necessidade do usuário. Ele vai enviar o comando aqui para o agente. O agente vai usar a LLM mais potente e trabalhar o resultado. E a conexão é mais rápida, porque já está no mesmo workflow. É só você clicar aqui no agente, no corpo do agente. E escrever aqui os prompts normalmente. Como a gente faria com um agente normal. Ele tem até aqui o sistema de message normalmente. Isso vai facilitar muito a nossa vida. Agora, a segunda novidade, mas não menos importante, que você agora pode clicar aqui. Vamos pesquisar por Gemini. Clicando aqui em Gemini, agora tem um nó dedicado ao Google Gemini e às suas ferramentas. Que ferramentas são essas? Vamos traduzir aqui. Você tem agora acesso direto, sem precisar ficar ligando aquele monte de configuração no HTTP Request. Você pode analisar o áudio que está vindo do usuário. Transcrever uma gravação, que isso a gente usa muito. Aquele nó do chat GPT, da OpenAI, que faz a transcrição de áudio. Ele pega um áudio e transcreve o texto desse áudio. Então, agora a gente vai ter acesso a isso de graça, usando o chat Gemini. Usando o nó direto do Google Gemini. Que é este aqui que nós estamos vendo. Então, ele pode transcrever uma gravação, analisar um documento, carregar um arquivo, analisar imagem, gerar uma imagem, enviar mensagem para um modelo, analisar vídeo, gerar um vídeo. Aqui, deixa eu clicar aqui em gerar um vídeo para a gente ver. Olha só, gerar, analisar, vídeo, áudio. Bacana demais, né? Então, agora a gente tem um nó dedicado. Se você ainda não tem as credenciais do Google Gemini e as outras credenciais do Google, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando tudo, tá? Tudo mesmo. Se você clicar aqui e for pesquisar por IA na ferramenta. Na verdade, ferramenta, você tem que clicar na ferramenta primeiro, né? Se você clicar aqui na ferramenta e pesquisar por IA. E a ferramenta do agente não aparecer para você aqui, nem ela e nem o do Gemini. É porque sua conta está... A sua conta está desatualizada do N8N. Você tem que vir e atualizar a sua conta para... Para essa atual aqui, ó. Estou usando a... A 1103.2. Então, você tem que atualizar ela. No mínimo, tem que ser essa atualização para poder você ter acesso a essas ferramentas. Me diz aqui nos comentários o que você achou. Será que isso vai fazer muita diferença na sua vida? Quero saber muito a sua opinião. Muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. Deixe seu like e deixe seu comentário aí para dar aquela força. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Deixe seu like e deixe seu like e deixe seu like.